13 e 27, velho. E eu em segundo com 7 e 23. E os caras aqui tão 0, 0, mano. Não. Não, não. Os caras entraram agora, nós tavam em 3, só. 56, 9, velho. É a lenda. Lenda. É lenda, é lenda. Você vai ver, ó, vou botar a cara aqui, ó. Vou morrer em 3 segundos. E o burro queimou o VTOL no final do round, né? Cacique na caixinha. Cacinha, caixinha, caixinha. Pode desmarrar. Copa do Mundo pros louco, velho. Mas estragou teu controle, né? Porque tá pulando direto, né, meu irmão? Sim, o ar fica pressionado por um tempo. É, tá pressionado, não solta mais. Agora quem começou a brincar de longe sou eu, o piorrado. Daí se eu morrer, caralho. Isso aí, isso aí, isso aí. Mostra pra esses noobs aí, como é que é. É, agora eu tô por esse noob aí, né? Eu vou tomar B. Porque eu tô contigo. Isso, cruzador, corta. Fudeu. Não vai vir em mim, não vai vir em mim, não vai vir em mim. Vai vir em mim. Vai. Com certeza. Vai. Vai de novo. Os caras tão na nossa base. Agora os caras tão aqui dentro na base. Ah, eu morri. Eu tava 3 e 0, velho. Ó, ó, eu morri. Baita colete, né? Pelo menos fiquei positivo Nossa, eu tô longe disso Ficou muito mal 10,34 Mas os caras, eles gostam de entrar na respalda dos outros, né, velho? Gostam, velho Nem gostam Não Toma na boca Mais um queimar roupa aí pra mim Cara, ele tá muito ali Naquela placa, velho Não mora, velho Cacete Mano, o cara não sai daqui, velho Não vai Não Pera, a nossa spawn não vai ter nada, né, porque a nossa spawn, né, tem tempo aqui dentro Tem, tem mais ali do que um campeão Olha o Messi em cima da nossa garagem Olha o Messi em cima da nossa garagem Toma na bala Não explode nem granada, não acontece nada Tá Imortal Olha isso, cara Dois tirinhos pra matar ele, velho Cara, o cara tá cego Cara, por que arma deles é tão melhor assim, velho? Boa pergunta, mano Olha o cara já tá vindo Já tá, velho Já virou Mano, mas já tá indo do lado Do lado Do lado Do lado красão do jeito que quero,oth Mas eu tô indo do reispa pro outro, velho Olha isso assim Mano, eu tô eu tô nascendo de cada vez em mim que ao amigo, mas demorou pra ganhar, então Dezessete e quarenta e nove Que louco que fez dos quatro, velho Só pode ter entrado agora Não não Olha esse cara, o cara fez 119 barra 11, velho, 109 ou, cara, vamos parar aqui, o cadê dele foi para 50, meu amigo, você tá de brincadeira, e vou te dizer que o lance não é nem o 109, é os 11, só os 11, e o que tal, é doido meu irmão, deixa eu puxar aqui um segundo que eu quero, ver um desafio aqui para trocar, não, não completou ainda, 3 a distância só, e os que nada nada, nada, tem para fazer, 5 sem morrer, 4 do nado, e os queima-roupa, os estolinho, estolinho, os estolinho, deixa eu trocar essa camufala, acho que não deu sorte, eu também penso assim, não deu sorte, eu não troco, eu também faço isso, tem uma coisa aqui que depois que eu troquei também eu comecei a jogar mal, porque esse carregador é aqui, não ficou bom, hein? Pô, eu já voltei! Jogos? oi 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 E aí ae 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 bora no quinto no quintal e o gatinho Alguém me explica por que o Doubles fala Nuketown Nuketown? Nuketown Nuketown Ketown? Ketown Atinou Atinou Atinou